Olá, pessoal, aqui com todos para a gravação de mais um vídeo. Nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouquinho sobre política. Vamos falar um pouquinho sobre a política e mandar um relato, eu achei interessante. O relato até diz assim, que tem um pastor que tentou enganar os seus eleitores. Nós vamos ver o que esse relato nos fala, tá bom? Então, para você que está chegando aqui no canal agora e não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque. Eu estive dentro desse sistema religioso por mais de 20 anos. Durante 5 anos eu estive como pastor. Como eu sempre digo, você pode tirar tudo, pode falar o que você quiser. O que você não pode falar, você não pode tirar, é a minha experiência. Aquilo que eu vivi dentro desse sistema podre e corrupto que é o sistema religioso. Você pode me chamar do que você quiser. Pode me chamar do que você quiser. Agora, tirar o que eu vivi lá dentro, você não pode tirar. Não tem como tirar. O que eu sei, o que eu conheço, o que eu vi, você não pode tirar. E é isso que nós temos passado nos canais que nós tivemos até hoje. Tanto aqui nesse canal aqui, que é o Tudo Pela Verdade, quanto lá na minha página no Facebook, quanto lá no meu Instagram também. E nós iremos continuar passando para as pessoas, mostrando para as pessoas o que é o sistema religioso, e quem são esses falsos líderes, falsos profetas, homens mentirosos, que enganam, usam as escrituras para pegar o seu dinheiro. Usam as escrituras para lobby político, para fazer politicagem, para o poder político, para o poder econômico. Eles não querem saber de nada. Eles são os cães devoradores que a Bíblia diz que nunca se fartam. E nós estaremos aqui para mostrar, para expor, para expor e colocar a exposição às vísceras dos falsos profetas. Aquilo que ninguém vai mostrar para você. E no vídeo de hoje, como eu falei, nós vamos ler, eu vou ler um relato que me mandaram, e nós vamos falar um pouquinho sobre a política. Mas primeiro de tudo, ele fala assim, Pastor Daniel Librelon, tenta enganar os seus eleitores? Eu não conheço esse pastor, tá bom? Não conheço, mas conheço os modos operandes da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Que eles, na verdade, não pensam em nada, não pensam em ninguém, não querem saber de nada, não querem saber de ninguém, a não ser dos planos e dos projetos de Edir Maceiro. Querem concretizar os planos de Edir Maceiro. Querem concretizar os projetos de Edir Maceiro. Essa é a grande realidade. Então vamos lá. Olá, Marcel. Hoje começo o meu relato com uma passagem bíblica. Esse rapaz já me mandou vários relatos. Vários. Ele é um obreiro da instituição Igreja Universal. Em Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus disse aos discípulos. Se a vossa justiça não excedere muito a dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Vamos lá, outra vez. Mateus 20, né? Mateus 5, 20, desculpa. Se a vossa justiça não exceder, não for além, não for maior, se você não fizer mais justiça, se você não for mais justo que os fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Pois bem, Marcel. Vamos lá, então. Vamos ver o que esse obreiro quis falar a respeito disso. Pois bem, Marcelo. Nessa época em que se começa a trabalhar os candidatos à eleição, ou à reeleição, né? Ou, eu não sei se quis falar da reeleição ou da eleição. Se começa a trabalhar na eleição. Mas vamos lá, na reeleição, na eleição, tanto faz. É comum os pastores, candidatos, começarem a visitar as igrejas. Eu li um relato. Fiz um vídeo falando a respeito do Sérgio Mota e do seu concumbino lá de Florianópolis, né? Estão fazendo reunião, fizeram em Cristiúma, reunião com telão e tudo do Mota. Telão e tudo do Claudinei. É, Claudinei. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. Vamos ver o que ele fala aqui. É comum pastores, candidatos, começarem a visitar as igrejas e fazer cultos para ficarem em evidência. É, para aparecer, para o povo lembrarem deles, né? Então, vamos lá. Tá aí o Crivella, rodando o Rio de Janeiro todo, já fazendo campanha para o senador por baixo dos panos. Quem não sabe, né? Agora é o pastor Daniel Librelon, que roda as igrejas em campanha para deputado. Mas Librelon quer mesmo enganar os desavisados. Ontem, dia 15 de 12 de 2021, ele publicou no seu Facebook um projeto contra... Um protesto, desculpa, gente. Um protesto contra o projeto de lei 4.257 barra 2018. Dizendo ele... Esse projeto de lei proíbe as pessoas de evangelizarem nas ruas e nos espaços públicos. Dizendo ele... Abre aspas... O evangelismo está em perigo. Sempre eles usam uma coisa, mas eles não querem... Eles não querem cuidar de nada, eles querem cuidar deles, gente. A política da Universal é para eles. É para cuidar da instituição. É para cuidar do Macedo. É isso. Ele usou isso para passar a mensagem de que ele, Librelon, é a única solução para o evangelho. Para que o evangelho esteja pregado. Mas a questão é que ele mentiu. O projeto de lei 4.257 barra 2018, do deputado Atila Nunes, não proíbe ninguém de evangelizar. Não proíbe ninguém de falar da sua religião. Librelon mentiu. O que esse projeto proíbe é a intolerância religiosa em participações públicas. Por exemplo, se um servidor público agride o outro por causa da religião. Ou se faz um comentário discriminatório. Ou se destrói um projeto religioso dentro da repartição. Esse servidor será punido. Esse projeto não proíbe ninguém de entrar no hospital e pregar para quem quiser ouvir. Ou seja, se alguém quiser ir ao hospital, distribuir jornal ou orar. Se a pessoa aceitar receber a oração, não há nenhum problema. O projeto apenas protege as pessoas contra a intolerância. Isso é uma questão constitucional. Mas como Daniel Librelon sabe que o povo não lê nada. Ele divulga isso como se os evangélicos fossem ser proibidos de evangelizar. E usa isso para conseguir mais votos. Mas eu pesquisei, li o projeto de lei, vi que o projeto protege inclusive os evangélicos de serem agredidos por outros religiosos, por exemplo. Mas como vale tudo para conseguir votos, Daniel Librelon segue mentindo e te envio também anexo o projeto de lei. Vale a pena ler e perceber a farsa. Um abraço. Eu vou deixar para vocês, gente. Lá no meu Telegram, o link está aqui. Para a gente ver como esses homens, eles não pensam em nada, em ninguém, a não ser nos seus objetivos e nos seus projetos. Eles querem mentir, eles querem enganar, eles não querem fazer nada a não ser fazer com que seus projetos se concretizam. Eu vou deixar para vocês lá no Telegram e também aqui na descrição do vídeo, o projeto de lei. Quero que você leia para você ver como esses homens mentem descaradamente, porque não se importam com nada e com ninguém. Se você chegou até aqui no vídeo, por favor, inscreva, dê o seu like e ative as suas notificações. Dê o like aqui, gente. Ative as notificações. Vai lá no meu Instagram, arroba Marcelo Roque, tudo pela verdade e me siga. Tá bom? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.